E sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma addon, dessa vez mano, a atualização da Anime Universe Que é uma addon muito antiga, mas também muito boa aqui pro Minecraft Pocket Edition, barra Bedrock Edition Então acho que vocês vão gostar, e lembrando que ela tá funcionando aqui na nova versão 1.20.50 Que, bom, eu acho que ainda é atualmente a versão mais nova que tem, né véi Agora se ela funciona em outras versões, eu não sei dizer pra vocês, beleza? Porque eu tô jogando aqui na 1.20.50 Mas enfim, dito isso, você já deixou o like, já se inscreveu, porque tem que se inscrever pra ajudar a gente a chegar em 130.000 inscritos Então é isso, muito obrigado e agora sim, bora pro vídeo E olha, a gente começa aqui a addon com essa lucky block que eu não lembro exatamente o que ela vai dar aqui pra gente Tá escrito um random itens, então pode ser qualquer item aleatório, mas isso a gente vai descobrir agora, mano Passando por Game Mode Zero aqui, a gente consegue quebrar os bloquinhos Então, é, vamos esperar ali o Coleo, né mano? Melhor, já pensou? Eu quebro o treco aqui E aí do nada ele limpa o chão, mano, do nada ele limpa o chão Vamos conferir aqui, ó, com o pãozinho Eu acho que já passou os 10 segundos, então acho que tá sussa É, eu acho que tá safe, acho que tá safe, posso quebrar agora Então, é, agora eu peguei, deixa eu ver, o que que é isso aqui, mano? Yuji Tadori, meu Deus, o pior modo possível Pior protagonista, tadinho do Yuji, não Yuji é daorinha, mano, ele é simpático Ele é simpático Ele tem tudo que um protagonista tem, menos poder do cu E, bom, continuando aqui, a gente criou a Mera Mera no Mi Ó, eu preferi a Mera Mera no Mi do que o modo do Yuji Tadori, pra ser sincero, mano Então, acho que não foi de mal tudo ruim, né, véi? Vamos comer aqui a Mera Mera? Eu consigo usar os dois? Ah, eu consigo usar os dois, tá bom Dá seis de força ali, né? E o Yuji Tadori, ele é bem fortezinho, assim, no modo base dele mesmo E o que que acontece aqui, ó Toda vez que você adquirir a quantidade de habilite necessária pra desbloquear uma skill Desativa e ativa os poderes pra adquirir skills e você desbloquear Entendi, mano Então a gente tem que tirar Basicamente é isso aqui, ó A gente faz isso aqui e isso aqui pra gente conseguir, aí Tá ganhando a nova habilidade que a gente adquire Então, olha só A gente ganhou aqui de início uma... Ih, rapaz Ganhou nada Eu perdi meu modo do Yuji Tadori Me fudi, mano Ele era mais forte, eu acho Deixa eu conferir aqui Ah, de força ele era mais forte De vida ele era mais fraco Mas mesmo assim, né? Chateado agora, véi Chateado Chateado Não tem regeneração Eu não tenho regeneração nesse Dancei Tá vendo, galera? O mundo ele dá uma mão Se você pedir o braço ele tira quatro dedos É difícil, mano Nunca reclame das coisas que vocês ganharam Vocês podem perder muito mais Então vamos continuar aqui E ver os modos que tem na Ada aqui Porque eu lembro que essa Ada aqui ela tinha bastante modos, mano Então vamos ver aqui Ó, começando aqui que tem alguns modos aparentemente de... De Black Clover, mano Olha só, tem um modo aqui anti-magia Tem esse Full Spirit aqui Mas eu não sei se é poder ou se é algum... Se é modo mesmo, vamos testar Ah, é modo mesmo Caraca, que modo da hora, véi E deu vida, hein? Você tá doido? Deu tanto de vida aqui esse bagulho deu Tá doido? Isso aqui é basicamente o modo do demônio do Asta, não é? Se eu não me engano é Eu nunca assisti Black Clover até o final assim, né, mano? Só assisti o iniciozinho Mas eu, se eu não me engano, é sim E continuando aqui Tem aqui o modo do Asta Que tá aqui pela metade E temos aqui o modo do... Eu não lembro como é o nome desse carinha, mano É o carinha do vento lá, né? Vamos ver se... Ah, a gente já... Aqui, ó Vamos ver se foi Sprite aqui Ah, ia, mano Da hora Ó, o modo dele é muito bonito Sinceramente, achei bem da hora aqui, véi E eu gostei que encaixou direitinho no meu olho Os olhos da Adam Ficou muito bonitinho Mas ok Continuando aqui então Já que a gente sabe que pode equipar tudo aqui Então vamos ver aqui, ó Tem esse Esse daqui Tem esse daqui Esse daqui Esse daqui Daqui já é de... É o One For All, né? Do Deku Tem o Death Note Que isso? Ai, que calamidade Isso aí é louco, mano Tem o estilo... Tem aqui o Goku Base Chega no estilo superior, mano E esse item aqui, hein? O que é isso aqui? Rapaz Tá, deixa eu ver o que é isso aqui Nossa Senhora É o modo demônio mesmo Do Lieb, mano Caraca Tem esse daqui Da hora Tem o One For All 100% Tem o One For All 25% One For All 50% E o One For All 75% Que tá muito bonitinho Pra ser bem sincero Tá muito legal Tem aqui o Goku Base A cara de bunda Que o Goku tá fazendo, véi Isso aí é louco Ai, a gente consegue virar um Osaru também Olha Que isso, mano Que da hora A gente virou um Osarinho Legal, mano Bonitinho, bonitinho E o que é isso aqui? Rapaz O Criador Meu Deus A gente tem o modo Deus Olha Que isso, mano Modo da hora Interessante De verdade Achei bem interessante, mano Ó, aparentemente Agora vai dar uma focada Nos modos de Sayajins aqui Como, por exemplo Tem o Godeta E tem também o Raikai Shinn Do Vegeta, mano Então vamos ver aqui Extinto Superior Agora sim Extinto Superior Extinto Superior completo Osaru Dourado Esse aqui a gente já viu, né? Então vamos pular Tem outro O item Vamos ver que item é esse E aqui a gente vai pra alguns Sayajins Só que eu quero pegar todos de uma vez Então vamos pra próxima remessa, né, véi? Então, olha só Tem aqui o Godeta Aparentemente Olha Que da hora, véi Ó, o Godeta é lenda, hein? Godeta é lenda Mas vamos lá O Vegeta O Vegeta O Vegeta O Vegeta O Vegeta O Vegeta É mais Ah não Até que ele é mais forte que o Vegeta Que o Godeta no caso Só que ele tem bem menos vida, véi E bom Vamos ver aqui A gente também tem o Instinto Superior Incompleto O Instinto Superior Completo Que também não tem muita vida Olha só O Instinto Superior Completo Ele só tem 40 de vida, mano É bem menos que o Vegeta Lá no ego dele Então, tá aí Tá aí O que vocês acham disso, mano? Vegeta ou Goku? Qual é o mais forte atualmente? Bom O Zaru Dourado Bem bonitinho Achei bem bonitinho esse O Zaru aqui Apesar do tamanho, né? Não condiz muito com a realidade Pelo menos a skin tá encaixada direitinho Isso já é ótimo, mano E agora vamos ver o que é esse O Item aqui, véi Oráculo Completo Quem era o Oráculo, mano? Eu não lembro quem é o Oráculo Oráculo Completo Eu não lembro Não lembro Mas olha só A gente tem aqui 255 de vida Com um bônus de 7.500, mano Night Vision 255 Que não faz diferença nenhuma Night Vision 1 E a 255 é a mesma coisa Resistência 3 Speed 18 Tá, mano O negócio aqui tá Tá outro nível, né? O cara é uma lenda mesmo, mano É o Oráculo Completo Esse é o Oráculo Completo Dá até baiô Agora sim a gente vai pro Saiyajins, né? A gente tem 1, 2, 3 E aqui... Cadê o outro? Ué Aqui, ó 4, 5 Bluey God E o Rose Ó, tem o cabelinho do Goku Super Saiyajin 1 O cabelinho dele no nível 2 Que chega... Nossa, tem muito raio, véi Que da hora Eu acho muito bonito esses raio que os povos fazem Tem o Super Saiyajin nível 3 Que esse aqui tá feio, mano Tá parecendo o cabelo da Xuxa Olhando de frente aqui, ó Cabelo da Xuxa nos anos 90, tá ligado? Super Saiyajin nível 4 Super Saiyajin nível 5 Só muda a cor do nível 4 e nível 5 Sinceramente não muda muito Tem aqui o Super Saiyajin Bluey Oxi Fiz o fusão Fiz fusão Tome Então tome, mano Saiyajin Blue e Saiyajin 4 ao mesmo tempo Agora é o Rose no caso, né? Mas vai tomando, fi Ah, ficou muito mais pica Tá achando o que, véi? Agora por que que aconteceu isso? Ó, sumiu Meia 1, hein? Caralho, véi Que bizarro, mano Tá Ó, tamo aqui com o Super Saiyajin God Daorinha também E olha o Rosê aí, ó Rosê com God, mano Rapaz, virou um tupetão Que você tá doido, mas bate nos caras até com cabelo Não é uma lenda Essa Adam tá cheia de lendas, galera Tá cheia de lendas Bom, tem o Sukuna aqui, né? Os dedinhos do Sukuna naquele pique Aparentemente a gente só tem até os 6 dedos Então essa Adam aqui, ela não tá muito atualizada Basicamente Sukuna 6 dedos é isso aqui E a expansão de domínio? Ah, tá Não tem nem o Santuário Malevolente Então é isso, galera O Sukuna, ele tá faltando bastante coisa aqui mesmo Mas, né, essa Adam aqui em si Ela é bem antiga, mano Então esse aqui é só, tipo, trazendo a Adam pro novo Mas eu espero que o maninho que tá trazendo ela aqui Pra nova versão do Minecraft Ele possa colocar aí Coisas novas, né, mano Igual, por exemplo, o Sukuna aqui 20 dedos, igual tá no anime agora Tá, não é 20, é 19 Mas o corpo Mas de qualquer forma vocês entenderam Que seria o Sukuna aí no corpo real dele, né? Eu acho que ia ficar muito da hora, véi E sinceramente, esse domo aqui Ele tá muito bem feito, tá? Gostei do domo Olha esse domo aqui Ficou bonitão, véi Mas, bom, essa Adam aqui tem modo pra caramba Inclusive os portões aqui, ó Vou pegar aqui o 1, 7 e o 8 Que são os diferentes Modo protagonista e modo protagonista 2 Deixa eu ver o que que tem mais, véi Deve ter mais alguma coisa Aqui é o haki Nossa, esse haki aqui, ele é lindo, mano Esse haki aqui é lindo Ó, o portão abertura nível 1 O portão abertura no nível... Oxi, carai, bugou, véi Eu acho Era pra ser assim mesmo? Ele era azul, não? Enfim, de qualquer forma O portão aqui no nível 7 E o portão do nível 8, mano O portão bugou mesmo, não? Não, não bugou, é isso mesmo E eu achando aqui que ele tinha bugado Mas ok, tem o modo protagonista nível 1 Modo protagonista no nível 2 Muito mais badass E o haki que a gente consegue ativar Com qualquer habilidade, mano Com qualquer personagem Tá da hora Tá muito da hora, véi Rapaz, muito legal Esse haki aqui é sinceramente Um dos melhores haki que tem até hoje, mano Até hoje eu gosto muito desse haki Principalmente o roxinho O roxinho eu achei muito bonitinho, véi Aqui Olha esse haki, cara Esse haki aqui é muito lindo, mano Isso aí é louco E bom, eu vou finalizar o vídeo aqui Com a roupa do Black Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Muito obrigado e valeu Valeu e fui Desculpa